Do que vale eu viver na igreja, recebendo a Santa Comunhão? Meus irmãos caídos na rua, eu não ir para lhes dar a mão. Do que vale eu ser grande pastor, minhas obras estar esquecidas, pastoreando ovelhas sadias e as doentes no campo caídas. Pastoreando ovelhas sadias e as doentes no campo caídas. Do que vale eu viver sempre orando, ou talvez numa esquina pregar, meus irmãos caídos na lama, eu não ir para lhes comportar. Do que vale eu pregar o evangelho, a doutrina de nosso Senhor, Falando palavras bonitas, mas esquecendo a doutrina do amor. Falando palavras bonitas, mas esquecendo a doutrina do amor. Meus irmãos o que estamos dizendo, é de nossa opinião, Exemplo é os dez mandamentos, que Deus escreveu com as mãos. Está nas santas escrituras, que Moisés pregava aos irmãos, Examine as tábuas da lei, sem a caridade não há salvação. Examine as tábuas da lei, sem a caridade não há salvação. Do que vale as minhas orações, que eu faço no meu aposento, Se não oro pelos irmãos, que estão jogados no relento. Do que vale eu ser grande ministro, ensinando o caminho dos céus, Mas no dia dois fiz o final, eu sentar no banco dos réus. Mas no dia dois fiz o final, eu sentar no banco dos réus. Amada igreja, é o momento da despedida, Eu sei que é triste a separação, É com dor dentro do coração, Que eu vos deixo a minha salvação. Ores por mim, Ores por mim, Pra que eu seja vitorioso até o fim. Amada igreja, eu gostaria de ficar, Mas o Senhor me manda ir pregar, Tô lamentando a ausência dos irmãos, Até que em breve, Até que em breve estejamos em Sião. Ores por mim, Ores por mim, Pra que eu seja vitorioso até o fim. Ores por mim, Ores por mim, Ores por mim, Pra que eu seja vitorioso até o fim. Ores por mim, Ores por mim, Quando eu olho para os céus, E contempo as maravilhas, Que meu Deus, Com tanto amor, Assim tudo criou. Só meu Deus pode fazer tais maravilhas. Só meu Deus pode fazer tais maravilhas. Quando eu olho para os céus, Passarinhos, E contempo eles a cantar, A louvar o meu Deus Santo, O meu Deus de grande amor. Só meu Deus pode fazer tais maravilhas. Só meu Deus pode fazer tais maravilhas. Que meu Deus pode fazer tais maravilhas. No primeiro dia da semana foi visitar outubro Maria Madalena. Quando lá chegou, Quando lá chegou, De longe avistou, Estava sentado em cima do anjo do Senhor. O que busca, O que busca, mulher? O que busca, mulher? Jesus Nazareno, o pinho de Deus, já ressuscitou E chegando o anjo, removeu a pedra Fazia três dias, que tinha enterrado Os guardas com medo, ficaram assombrados A terra tremeu, e o filho de Deus, foi ressuscitado Por que buscas mulher? Por que buscas mulher? Com estas palavras, o anjo interrogou Por que buscas mulher? Por que buscas mulher? Jesus Nazareno, o pinho de Deus, já ressuscitou Ressurgiu dos mortos, o filho de Deus Teve ensinando, os discípulos seus Guarda a doutrina, que vos tenho dado Subiu ele aos céus, à direita do pai, está assentado Por que buscas mulher? Por que buscas mulher? Com estas palavras, o anjo interrogou Por que buscas mulher? Por que buscas mulher? Jesus Nazareno, o pinho de Deus, já ressuscitou Música Música Eu caminhava por um caminho Sem saber para onde ir A procura da felicidade Mais nunca eu encontrei Eu era um jovem tão testonho Não tinha alegria em viver A minha vida era só chorar E pensar em morrer Mais uma noite em uma igreja Eu entrei E ouvi o pastor falar Para Jesus eu aceitar Eu ouvi aquela mensagem Tão maravilhosa E no final Aquela mensagem Jesus Cristo eu aceitei E no final Jesus é o caminho E a verdade E ninguém vai ao pai A não ser por ele Se você aceitar A Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar Com meu Salvador Se você aceitar A Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar Com meu Salvador Estas verdades Jesus nos mostra em sua palavra Se você aceitar Se você aceitar A Jesus o meu Senhor Ai Jesus o meu Senhor Nos céus tu irás morar Com meu Salvador Amor 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 Em Jesus Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Oh doce harmonia Em Jesus Em Jesus Destruto a paz de Deus Em Jesus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem incomparável Em Jesus No Deus tão adorável No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Oh benção inaudita Em Jesus Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sempre hei de vencer Durante a noite Eu olho para os céus Eu olho para os céus E contendo a lua e as estrelas Que meu Deus Que meu Deus com salvadoria fez Para as noites iluminar Toda vez que eu olho para os céus Toda vez que eu olho na lua Durante o dia Durante o dia eu olho para os céus Durante o dia eu olho para os céus Toda vez que eu olho para os céus Toda vez que eu olho para os céus Toda vez que eu olho para os céus Que eu olho para os céus Que invade o meu pobre coração Corazão 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 Eu espero o meu Jesus Que um dia voltará Ele vai vir me buscar Pra com ele eu morar Glória, glória, aleluia Vem sendo bem o meu Jesus Glória, glória, aleluia Vem sendo bem o meu Jesus Neste mundo eu enfrento Muitas lutas e aflições Mas eu dou glória a Jesus Porque eu sou o vencedor Glória, glória, aleluia Vem sendo bem o meu Jesus Glória, glória, aleluia Vem sendo bem o meu Jesus Glória, glória, aleluia O meu Jesus, meu amado Salvador, que por mim morreu na cruz, para me dar o seu perdão. Ó meu Jesus, meu querido Salvador, que por mim padeceu na cruz, para me dar a salvação. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Vamos, irmãos, vigiar e orar, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Salvo eu serei, salvo eu serei, porque eu sei que meu Jesus, Ele vira me buscar. Ó Senhor, Tu és bom, sempre eterno, Ei, de sempre louvar-te, quero sempre te ter, te sentir. Ao ver o alvorecer de um novo dia, ao ver o sorriso da criança, ao ver as estrelas tão lindas, me lembro de Ti, ó Senhor. Ó Senhor, Tu és grande e eterno, ó Senhor, Tu és bom, sempre eterno, Ei, de sempre louvar-te, quero sempre te ter, te sentir. Tudo isto é Tua criação, tudo isto Tu deu para nós, Tudo isto é grande e belo, damos graças a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, Tu és grande e eterno, ó Senhor, Tu és bom, sempre eterno, Ei, de sempre louvar-te, quero sempre te ter, te sentir. Ó Senhor, Tu és grande e eterno, ó Senhor, Jesus disse a Seus discípulos, que os tempos chegariam ao fim. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Foi Jesus, quem falou, sua palavra jamais falhou. Foi Jesus, quem falou, sua palavra jamais falhou. Jesus disse que aconteceria, guerras, rumores de guerras, Terremotos, terremotos em vários lugares, e também a peste falhou. Foi Jesus, quem falou, sua palavra jamais falhou. Foi Jesus, quem falou, sua palavra jamais falhou. Jesus disse, para sua igreja, vigiar e orar. Porque Ele, porque Ele prometeu, sua igreja, vir buscar. Foi Jesus, quem falou, sua palavra jamais falhou. 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 Legenda Adriana Zanotto